Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero aproveitar o meu tempo para colocar uma questão aqui que me preocupa muito. Primeiro, porque nós tivemos ontem a aprovação de dois projetos, o do governador e o do prefeito da cidade de São Paulo e a bancada do Partido dos Trabalhadores registrou sua preocupação com relação à forma como os decretos vieram a votos. O PT tentou ao longo do debate, nas comissões, colocar a importância de que os recursos liberados fossem utilizados para a saúde, para mitigar os desgastes na economia, mas principalmente para proteger os mais pobres e aqueles que são os mais vulneráveis da nossa sociedade. Como disse aqui a deputada Lissi Brandão. E hoje nós vamos discutir o decreto que favorece o estado de calamidade, as prefeituras que solicitarem, diz lá o decreto. E esse decreto é muito mais rígido no sentido de envolver o legislativo, de dar publicidade aos atos dos prefeitos, o que me parece que nem o do Bruno e nem o do governador Doria é observado. O que eu queria aproveitar para trazer como uma preocupação desse debate é que agora nós vamos, em seguida, não hoje, talvez amanhã, iniciarmos o debate sobre os fundos. Um debate que eu já tinha apresentado ao presidente, aos deputados, e que, infelizmente, ainda o projeto, da forma como ele veio, ele é muito abrangente, aberto e impossibilita não só o controle, mas, principalmente, a destinação dos recursos. Nós precisamos tomar esse cuidado. Nós estamos falando de um recurso em torno de 5 bilhões. Nós temos, por exemplo, o recurso do pré-sal, em torno de 300 milhões. Nós temos os precatórios, que foram indicados em torno de 2 bilhões e 400 milhões. Portanto, é possível o estado dispor de um recurso que possa ajudar no combate ao coronavírus, mas, principalmente, é preciso ajudar aqueles que mais sofrem com essa pandemia. E os que mais sofrem são os desempregados, são os autônomos, são os pobres, são aqueles que dependem do estado. E o estado precisa agir de uma forma muito rápida. Nós temos percebido a quantidade de pessoas que começam a passar fome, que precisam buscar uma cesta básica, que precisam de um auxílio do estado. O secretário de Educação tomou uma medida orientada pela Procuradoria Geral do Estado de romper os contratos das terceirizadas. Matéria publicada hoje no jornal Folha de São Paulo diz que houve uma orientação e que, como não haveria mais a prestação de serviços, o secretário precisou romper contratos. A matéria não diz qual é o número de pessoas, mas vocês vão reparar que uma parte dessas pessoas são as pessoas vulneráveis, são pessoas com mais de 50 anos, com uma dificuldade muito grande de buscar uma alternativa no mercado de trabalho. Eu falei com a assessoria do secretário e sugeri a eles, e quero sugerir aqui, o prefeito Bruno Covas tomou um outro caminho, o prefeito Bruno Covas adotou uma postura de manter o emprego das empresas contratadas pela prefeitura. O estado pode fazer a mesma coisa, sugerir ao assessor do secretário, ao Patrick, que pudesse observar como o Bruno Covas enfrentou essa situação. E está enfrentando na questão do transporte, das terceirizadas, porque é um momento delicado, nós não podemos achar que nós vamos cuidar dos outros se não cuidarmos dos nossos. Então, eu queria fazer aqui um apelo ao secretário Rocieli, que tem uma sensibilidade grande, mas também ao governador João Dória, que ele possa olhar para o uso dos recursos do fundo, para a manutenção de salário desses funcionários terceirizados, que serão os mais atingidos, assim como são aqueles de baixa renda e os desempregados. Uma outra questão importante, a proposta de projeto apresentada sobre os fundos é da utilização não só para o período da pandemia, mas ele deixa aberto para mais tempo. Nós precisamos fazer esse debate, e aqui, sem a preocupação ideológica, mas com o olhar focado naqueles que mais precisam, naqueles que mais sofrem com a pandemia, que são os pobres e os desempregados. A bancada do Partido dos Trabalhadores tem, ao longo desses últimos dias, feito um debate importante na busca de apresentar um plano de enfrentamento a essa crise. Um plano, porque nós estamos numa situação de guerra, nós estamos vivendo momentos delicados. Analistas que avaliam que é possível que haja saque se não tiver nenhuma rede de proteção aos mais pobres. E, infelizmente, nós temos ainda um presidente da República que pinça frases para poder defender suas teses, mesmo quando o próprio presidente dos Estados Unidos mudou de posição, mesmo quando a Itália bate recordes, como a Espanha, mas principalmente o Japão, que era uma outra referência dos bolsominios, de que o país não tinha segregação, não estava preocupado. Agora, o governo japonês começa a adotar posturas no sentido de segregar as pessoas e de diminuir a circulação das pessoas no Japão, para evitar que a pandemia possa vitimar milhares e milhares de pessoas, como nós temos visto pelo mundo afora. Nós temos um momento oportuno, porque a nossa curva ainda não é acentuada. É verdade que nós não sabemos ainda até onde ela vai chegar. O Ministério da Saúde e outros profissionais têm dito que o pico deve acontecer agora, agora, no final de abril, começo de maio, assim como nos Estados Unidos, que já vive um momento delicadíssimo. E as iniciativas são importantes. E os prefeitos do interior precisam se preparar também para esse momento, porque, infelizmente, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de enfrentamento, não só na capital, mas no estado de São Paulo como um todo. Eu ouvi aqui as preocupações do Ed Thomas e de outros deputados com os hospitais que estão no interior do estado. Nós temos instituições importantes, mas é preciso que o poder público olhe com um carinho e uma atenção muito grande. Por isso, aprovar a calamidade pública é um passo para o interior, mas nós precisamos ter outras medidas importantes para garantir a implementação. de um plano de combate à pandemia, de um plano que olhe os mais pobres, que olhe os mais humildes, que olhe aqueles que mais precisam. E aí, a bancada do Partido dos Trabalhadores não tem dúvida. Nós precisamos olhar onde tem os recursos e como disponibilizar. Há uma preocupação muito grande que esses recursos possam chegar às mãos das pessoas. O Senado fez sua parte, agora o governo federal deveria fazer a sua. O problema é que ainda não tem montado o esquema para fazer a sua. Esse é o grande problema da visão torta e defeituosa que o governo federal tem. Ninguém pode esperar mais um dia, mais dois dias, mais três dias, principalmente quando ele não tem comida em casa, principalmente quando ele precisa da ajuda do estado. E aqui, no estado de São Paulo, não pode ser diferente. Ontem, eu disse que o governador publicou um artigo. se referiu seis vezes à crise econômica, uma vez aos vulneráveis. Nós precisamos mudar essa lógica de forma rápida, eficiente. E eu tenho certeza que os deputados que são sensíveis, que têm base social, que sabem o que está acontecendo no dia a dia das pessoas, vão se posicionar. Tanto na questão dos fundos, para que a gente possa centralizar os recursos. E é preciso mais. O governador precisa dizer quais são os fundos que ele está mexendo, de onde ele vai tirar recursos para poder utilizar no combate à pandemia. Mas mais do que o combate à pandemia, eu quero deixar claro aqui, é preciso que os recursos possam ser utilizados para mitigar a crise econômica. Nós não podemos fugir desse debate, mas principalmente para olhar para aqueles que mais precisam nessa sociedade, os mais fragilizados, aqueles que estão nas filas para comprar gás, aqueles que estão pedindo uma cesta básica. Esse é o desafio da Assembleia. É para isso que nós estamos aqui. E é por isso que eu acho que cada um dos deputados e deputadas vão cumprir o seu papel. Muito obrigado, senhor presidente.